agora quando fazemos esse tipo de operação a primeira coisa que se faz se cancela se apaga totalmente o leite ou seja tudo tudo que é líquido vamos tirar da nossa reseta e vamos tirar também a liga neutra seja quando trabalharemos com uma base com 70% de sólido tiraremos para construir ela tiraremos a parte líquida e a liga neutra liga neutra porque porque quando transformaremos ela ao 70% se colocamos liga neutra vista a pequena quantidade de água que tem aqui dentro se deixamos com liga neutra que temos 85 graus o risco será de criar uma papa quando trabalharemos depois quando iremos fazer nosso serviço usaremos uma liga neutra frio agora seguimos com nossa reseta e vamos fazer nossos cálculos agora uma vez que temos só essa parte vamos recalculando a quantidade de sólidos é que antigamente era 375 mais mas agora ela mudou então vamos ver quanto é 71 mais 128 mais 67 mais 20 que me dá 286 gramas de sólidos totais agora 700 é o meu objetivo divido por 286 e nosso resultado que eu chamo de fator de proporção será o número que usaremos para multiplicar todos esses valores vamos ver digamos nosso fator de proporção é de 2,45 ou seja temos que multiplicar de 2,45 vezes todos os ingredientes que temos aqui dentro para chegar repito a um 70% de sólidos totais agora eu vou apagar essa parte porque não vamos mais precisar porque temos que recalcular depois todos os nossos valores nutricionais vamos recalculando tudo então primeira operação 74 multiplicado 2,45 que me dará 181 gramas então 181 gramas de leite um pouco desnatado mesma coisa pela sacarose dextrose e maltodestrina então teremos 314 gramas de sacarose 164 gramas de 164 gramas de dextrose e 20 multiplicado 2,45 49 gramas de maltodestrina agora essa será minha digamos valores da minha base ao 70% de sólidos agora teremos que criar uma tabela nutricional uma tabela nutricional porque temos que usar essa base depois para criar nossas receitas ok então eu vou apagar essa parte que não precisamos mais e vamos agora calculando os valores nutricionais de cada ingrediente agora lactose açúcar sim mas leite um pouco desnatado tem açúcar mas é lactose quanto 52% de 181 então teremos 94 gramas de lactose então teremos 94 gramas de lactose e depois gordura sim 1% colocarei 2 gramas de gordura na verdade é 1,8 gramas redondado é 2 proteína sim 35% ou seja 63 gramas de proteínas sólidos diferentes 7% que me dará 13 gramas sólidos totais vamos sumando 96% 159 169 172 gramas 172 gramas 172 gramas 172 gramas 172 gramas pode de pac se porque temos 94 gramas de lactose então poderá 215 poderá anticongelante 94 seguimos com nossos valores isso são bastante simples 314 açúcares aqui nada sólidos totais 314 e aqui é tudo 314 vamos pela dextrose vamos pela dextrose 164 164 164 poderá adossar 75 por cento de 164 que me dará 123 pontos poderá anticongelante 190 por cento de 164 que me dará 312 pontos ok seguimos com nossa reseta malto dextrose calculemos ela repito como um sólido diferenci 49 sólidos totais 49 pode de pac se queremos calcular porque já são 50 gramas calculemos 3 pontos de podera adossante e 11 pontos mais ou menos de podera anticongelante ok digamos que estes são os valores da nossa base agora que falta aqui dentro água ou seja não usaremos leite para criar nossa base no pastorizador colocaremos água acesseremos ela e aos poucos iremos introduzindo esses ingredientes então água quanta o que falta para chegar a 1 kg vamos sumando tudo isso